Oi pessoal, o quarto InsideCast diretamente da BGS 2016 está começando. Eu sou o Bruno Arrodo e hoje vamos falar de ID Xbox, que eu gosto tanto. Estou aqui com o Maxon Lima. Todos nós gostamos tanto, não é não? Claro. Também Mariana Aires. Olá! E diretamente da Microsoft de Seattle, do time de publicação, Eduardo Giordano. Olá pessoal, tudo bem? Bom, para começar, Eduardo, eu acho que a gente pode falar. Você esteve aqui no passado, conversou com o Nelson, então o pessoal da Dash aí já te conhece muito bem. E a gente estava comentando do Aritana e do pontapé inicial para os desenvolvedores brasileiros. Um ano depois, qual que é a sua visão do ID Xbox? Eu estou muito empolgado, o programa está crescendo muito, continua crescendo com mais e mais sucesso. Você está vendo jogos que você nunca acreditaria antes, que seriam de desenvolvedores independentes. E o programa está crescendo no Brasil. A comunidade está cada dia mais vibrante. Muito legal o fato da comunidade se ajudar. Sabe que tem espaço para todo mundo. O que é, assim, não tem a competição entre os desenvolvedores independentes. Então eles se ajudam. Ajuda com, ah, eu tenho um problema aqui de som, de middleware. Eles compartilham e se ajudam bastante, o que é muito legal para mim ver, porque tem espaço para todo mundo. Nós temos tantos fãs e os jogos de ID são tão diferentes um do outro. Tem espaço para todo mundo na plataforma. Eu acho que é legal você dizendo sobre isso do espaço para todo mundo. É falar como os jogos recebem o mesmo tratamento na Dash, na lojinha do Xbox, quando o cara for comprar o jogo. Exatamente. Gente, o que eu fico muito orgulhoso, porque quando nós começamos o programa de ID, uma das ideias era exatamente fazer como é que você consegue alcançar esse número de desenvolvedores ao redor do mundo, mas tratando eles com igualdade. Ou seja, e um jogo é um jogo para a gente. O que eu me orgulho muito no ID. Então você vai na lojinha do Xbox, você vai ver jogos lado a lado, jogos de desenvolvedores que tem 200, 300, 400 pessoas. E jogos de desenvolvedores que tem uma, duas pessoas trabalhando. Então é muito legal ver lado a lado. Mesmo tratamento, mesmo sinopse, imagem. Exatamente, porque quando eu jogo e quando eu vou comprar alguma coisa, eu não quero saber quantas pessoas tinham desenvolvendo. Eu quero saber se é um jogo de ação, é um RPG, é aventura, é gratuito, eu pago. Isso é o que eu quero saber, é isso que a gente traz para a comunidade. Eu acho legal aquela parte do recomendados para você de acordo com o jogo que você está jogando. Porque, por exemplo, se tem o Dead Island lá, que é um jogo mais conhecido, e ali embaixo tem um, talvez um Seven Days to Die, um jogo menos conhecido, ou um How to Survive. Então essas associações partem da ideia de que talvez a pessoa não conheça aquilo. E talvez ela tendo um gosto de um jogo, tipo um Dying Light, que é um jogo que toma uma proporção maior, ela vai chegar num jogo menor por consequência, por associação. Então é sempre legal esse tipo de associação também. Exatamente, e o que é muito legal é que nós estamos trazendo o espírito de comunidade para a Xbox também. Então se você olhar o Game Hub, que tem a informação, tem os clips, tem o pessoal fazendo live stream, aí o desenvolvedor e o publicador têm a oportunidade de conversar diretamente com os fãs. Então é muito legal essa ideia. Ah, e o que eu acho legal do Game Hub é exatamente o lance do mesmo tratamento. Então no FIFA tem lá o número de horas, mas você pode entrar na Aritana e ver quantos monstros você matou. Exatamente, as estatísticas que a gente coloca, porque eu não sei, eu adoro comparar com os amigos, então tem o aplicativo da Xbox no meu telefone, e às vezes vamos lá, qual o seu gamer score, qual que é o meu, e bate papo, eu estava jogando. Quanto tempo você levou para fechar tal jogo. Pois é, e ah, eu estava jogando isso, o que você achou? Ah, eu vi que você estava jogando esse outro jogo. Está muito legal. Encontrei o Eduardo no corredor ontem conversando com o Spencer, e aí estavam os dois, pô, mas eu tenho duzentos e tantas horas de Dark Souls, pô, mas e aquela parte, não sei o que. Porque isso é muito legal, né? E uma coisa que eu me deparei recentemente, que eu achei até curioso, descendo na timeline da dashboard, eu vi lá o The Division comentando quem é que estava jogando no final de semana, e logo abaixo o Overcooked. Aí o perfil oficial do Overcooked perguntou, ah, com quem você vai jogar Overcooked no final de semana? Então é um cara que, sei lá, é legal ver essas coisas conversando o tempo inteiro. Exatamente, e dá uma olhada no Arc, dá uma olhada no We Happy Feel. Aquele Subnautica, que também está em Game Preview, que acho que é legal. Subnautica, que fazem parte do nosso programa de preview, do Xbox Preview, que é outro programa que eu tenho um orgulho danado de trabalhar no Xbox e fazer parte desse processo, que é como é que você une mais o desenvolvimento dos jogos com os fãs? Como é que você dá essa oportunidade deles participarem? Ah, eu preciso balancear meu jogo, eu quero entender como é que a comunidade vai agir nesse tipo de jogo de rede. Então é muito legal ver isso. Eu queria que você falasse uma coisa, a gente estava comentando aqui das particularidades do IG, e de que, sei lá, Rocket League é um IG Xbox. Como que o pessoal do IG lida com esses sucessos trondosos, assim, dos independentes? O que é legal pra gente é que continua o mesmo estilo, quer dizer, um desenvolvedor pra gente é o mesmo do pessoal que está aqui do Garage 227 com o Shiny, fazendo, trabalhando duro, então pra lançar em breve o jogo aqui no Xbox, é o mesmo tratamento, porque eles têm acesso às mesmas documentações, eles têm o mesmo tipo de apoio nosso, e normalmente me perguntam, ah, o que a Microsoft faz, o que você decide? Nós oferecemos a plataforma, e o que a gente faz é realmente proteger os nossos fãs. Então o processo que às vezes o pessoal pergunta, ah, e esse processo de certificação que eu ouvi dizer? O processo é pra proteger o fã, mas também dá uma oportunidade pro desenvolvedor ver como é que o jogo deles vai funcionar quando uma série de fãs começar a comprar e começar a jogar, porque você não quer lançar um jogo que você trabalhou por tantos anos, ou por vários meses, e ver que o pessoal não está feliz com o jogo porque, ah, teve um problema aqui que a gente podia ter detectado e avisado. É que às vezes ele não pensou naquilo ali porque ele não está acostumado a ter o jogo dele numa plataforma como o Xbox. Exatamente, e é o ponto do programa também, quer dizer, qualquer pessoa com uma empresa jurídica consegue fazer parte do IDEA da Xbox, manda, faz a inscrição no formulário no mesmo site pro mundo inteiro, é exatamente o mesmo site, e aí quando submete o conceito de jogo que a gente fala, é realmente pra isso, pra explicar, você pensou em todos esses aspectos, e é muito legal ver desenvolvedores vindo pra gente falando, nossa, vocês fizeram uma sugestão aqui pra mim super legal, eu tinha um personagem assim, mas vocês falaram, que tal criar mais personagens, ou você pensou em outro tipo de nível, quer dizer, é muito legal, as estatísticas, o pessoal vai querer comentar, tem jogos que você quer saber quantas vezes você morreu, tem jogos que você quer saber que nível você é, quer dizer, cada jogo tem uma particularidade, isso é o que é muito legal. E o Shine é legal comentar que teve aquele lance de trazer pessoas muito associadas a conquistas pra participar da produção do jogo, de encomendando, a gente até fez uma matéria sobre isso, e agora ali atrás joguei um jogo chamado Guts, um jogo de luta que vai chegar no Xbox em breve, e o cara tá ali ouvindo todas as opiniões, ele me contou que ele, quando chegar no Xbox vai estar com mais personagens, vai ter um personagem desse tipo, daquele outro tipo, eu acho que o estilo do Game Preview, ele proporciona justamente isso, né, é como se fosse uma demo participativa, que realmente faz toda a diferença no final do processo. Faz toda a diferença, tanto pra quem vai jogar, tanto pra quem tá desenvolvendo, porque tem esse lance que, tipo, eu tô jogando milhões de jogos e tu tá há dois anos trabalhando só no teu jogo, então às vezes eu posso lembrar de alguma coisa e pensar no... Uma visão de fora é sempre bem-vinda. Exatamente, e é bom pros dois, fora que, meu, imagina, você dá uma dica pro cara, ele fica feliz com a dica, e de repente você vê isso acontecendo no jogo, você fala, caramba, eu ajudei a fazer aquilo ali, sabe? É, isso é demais, cara, isso é maravilhoso. Então, e uma coisa que foi muito legal, por exemplo, o pessoal do Element Space, do Six Val, veio da Argentina pra cá pra participar na BGS, o que eu acho que é muito legal, mais e mais a América Latina tá vendo a BGS como o evento pra ir mostrar os jogos e participar, mas nós tivemos a oportunidade de levar eles no encontro que eu tive com o pessoal de desenvolvedores independentes, que esse ano dobrou de tamanho comparado com o que a gente fez no ano passado. Que bom! Então foi muito legal. E aí, conversando com ele, conversando com o Emiliano, foi muito legal ver que ele falou, nossa, agora o pessoal tá me incluindo nessa comunidade, batendo papo, conversando, tendo novas ideias, quer dizer, algumas ideias que podem ser que sejam mais comuns no Brasil, agora vão também chegar na Argentina. Quer dizer, muito legal ver isso, essa união da comunidade. Eu ia encontrar a galera aqui na BGS também, eu falei com o argentino ali antes, e querendo ou não, a BGS é a maior feira de games da América Latina. Então, por que não trazer o resto da América Latina aqui pro Brasil pra participar da feira e mostrar o que eles têm, sabe? Exatamente, ele já falou pra mim, olha, tive algumas ideias de como que eu vou mudar o jogo aqui, vendo o pessoal jogar. Porque o que que acontece? Às vezes você tá há dois anos desenvolvendo um jogo, você sabe o jogo, os detalhes, como fazer. E você pega uma pessoa que tá passando aqui, um fã, que vai tentar e tenta uma coisa completamente diferente. Então, muito legal. E a gente, enquanto jornalista, enquanto jogador, né? Mas a gente já tinha comentado lá na E3, que tem algumas feiras que tu acha, às vezes até a própria E3, que tu acha que tu vai ter esse contato com alguém que participou do desenvolvimento do jogo, e quando tu descobre que não é o que acontece na maioria das vezes, em determinadas feiras, você fica, poxa, meio triste, porque, meu, eu vim até aqui e eu queria conversar com essa pessoa, porque eu queria entender mais, queria entender o processo criativo, sabe? E queria dar o meu feedback também, que eu acho que pode ser algo de muito valor, então... Exatamente. É, e pra mim é a parte mais valiosa daqui, porque é aquela oportunidade que você tem de conversar com o cara que fez o jogo, e de dar essa opinião, e o cara tá ali, extremamente aberto à conversa, ao que você tá achando, e que essa opinião é muito importante, de fato. Lá na E3, cara, era inacreditável ver, entre desenvolvedores novos, desenvolvedores veteranos, tipo, eu vi o Garage lá, anotando o que o pessoal dizia sobre o jogo que o pessoal tava jogando lá, tipo o Bloodstained, que é um dos que eu mais aguardo. Isso é inacreditável, cara, e essa conversa entre... a oportunidade de conversar, de ter uma conversa com o desenvolvedor, é um negócio muito único. Exatamente, e toda essa cultura, né? Porque culturas diferentes, tem jeito diferente de olhar, de resolver o mesmo problema. E não é, tem um jeito certo e um jeito errado. São formas diferentes, é uma diversidade, e ver essa diversidade no IDR Xbox é muito legal. E trazendo pro console, quer dizer, você tem, vai lá no seu Xbox, você encontra tudo quanto é tipo de jogo Overcooked, que você falou. Jogo completamente diferente. Fazendo sucesso. Mas tão divertido você tentando lá fazer as receitas e correndo de um lado pro outro e começa a pegar fogo, quer dizer, muito legal. Mas há 5, 6 anos atrás, nós estaríamos falando do Overcooked num console? Não, difícil. Quer dizer, então é muito legal ver que o IDR ofereceu essa oportunidade pro pessoal. E essa diversidade de gêneros que o IDR consegue englobar? Então tem jogo de tiro, tem jogo de nave, tem jogo completamente bizarro. Só que não tem um gênero específico, então várias coisas experimentando. Não, o próprio Rocket League, a gente fez uma discussão sobre, gente, a quais, na verdade, a gente chegou à conclusão de que o Rocket League pertence a tantos gêneros. Pois é, mas é o que eu falo pro pessoal, que nem o ano passado me perguntaram, mas que gênero que será que vocês preferem? Que gênero que a Microsoft prefere, o pessoal da Xbox, o que você gostaria de ver? A minha resposta sempre é, o que você sonha em fazer? Qual que é a sua... Porque jogos são criações artísticas, na verdade, quer dizer, mais e mais tá sendo legal ver a indústria de jogos sendo respeitada ao redor do mundo como uma indústria de entretenimento. Quer dizer, não é tanto quanto filme, quanto séries de TV, quer dizer, é uma forma de entretenimento. E as histórias... Só que mais participativa. Exatamente, você pode participar, sentir parte do processo. E o Rocket League é um exemplo. Quando é que o pessoal imaginou, ah, vamos pegar um monte de carro e vamos jogar futebol? Quer dizer, é aquilo que a gente pensou, são todos fãs de Simpsons, é isso, foi o consentimento que a gente chegou. Entendeu? Então, exatamente. E, assim, vamos jogar um jogo que tem um estilo 8-bits, vamos jogar um jogo que tem um estilo super, olha, sombras e o engine que eles usam é um, vamos dizer, um engine mais sofisticado. Então, quer dizer, é muito legal ver toda essa diversidade. Tudo vale. E depende do que você quer fazer. Tem jogos que são histórias interativas e tem jogos que você, você começa o jogo que nem o Ark. O Ark, você entra no jogo, tá ali. O Ark é pesado. E aí, descobre, descobre. Vai explorar, mas é o que o pessoal tá gostando. O In Happy Feel. Quando que você olha aquela pinhata, quando é que você vai olhar uma pinhata do mesmo jeito que você olhava uma pinhata antes? Eu sou bastante fã do Layers of Fear, cara. Tanto o Layers of Fear quanto o Superhot, tipo, a Polônia arregaçando nos jogos, mostram esse experimentalismo que eu acho que não seria possível e nem viava num jogo de milhões de dólares. Então, é esse experimentalismo que a gente só vê nessas pequenas produções. E é legal depois ver tanto um caminho quanto o outro, né? Porque a gente vê esses caras que estão começando com essas ideias novas e desenvolvedores que fazem parte de uma Ubisoft da vida, de uma EA da vida, que saem de lá, que querem voltar a fazer de novo coisas originais. É, e eu acho que a indústria inteira tá começando a mudar nesse aspecto também, em arriscar um pouco mais e fazer outros tipos de jogos. As próprias empresas grandes, por exemplo, a Ubisoft lançou o Violent Hearts, o Charge of Light, com jogos com essa proposta. Ou até agora o mais recente, o Unravel, da EA, que já foi confirmado dois. Que é ao mesmo tempo que é independente, é de uma empresa grande. É, na verdade é um time pequeno. Eu não sei lidar direito com essas coisas. É um time pequeno, mas que tem esse, digamos, debaixo dessa asa abastada aí da EA, por exemplo. Mas esses dois jogos que vocês mencionaram, o Valiant Hearts e o Unravel, por exemplo. O próprio da Insomniac, o Song of the Deep. O Song of the Deep, por exemplo. O Song of the Deep. São grandes empresas que se propõem a fazer algo menor. Se você fosse pensar que, se a gente começar a dividir a plataforma de, ah, aqui estão os jogos de idea, aqui estão os jogos, não faz sentido. Eles estão vendo esses tipos de jogos, e são jogos extremamente artísticos também. Então eu acho que só tem o benefício para a comunidade e para a indústria. E na verdade, assim, a gente, enquanto jornalistas, enquanto pessoas que já estão acostumadas a vir em feiras, a gente sabe, ah, lá é o canto dos independentes, ali está o Forza, que é um triple A e não sei o quê. Mas eu acho que para a maior parte das pessoas, e eu vejo isso conversando com elas aqui, as pessoas não têm essa noção e não tem por que ter também, sabe? Exatamente. A única diferença que elas conseguem ter claramente é que o Forza está com uma placa gigante. E todo mundo já ouviu falar. É, e todo mundo já é uma franquia conhecida, mas até mesmo novas franquias que já começam com placas gigantes porque tem um orçamento maior por trás, sabe? E a diferença é que ali eles têm uma placa menor, mas quando tu vai jogar, tu não sei. São jogos. É, ninguém comenta, tipo, ah, esse jogo aqui, ele é mais mal feito, ou, meu Deus do céu, olha aqui, será que teve menos dinheiro investido aqui? Exatamente. Porque, sabe, não é um tipo de comentário que você escuta, a pessoa se tiver igual. Às vezes é até ao contrário, a pessoa vai sem expectativa nenhuma e acaba se surpreendendo. É, porque a placa não é tão grande, vocês falam, o que é isso aqui? Ah, vou descobrir, nossa, que jogo maravilhoso. Vai de coração aberto. Eu sempre penso na ideia da descoberta e como as coisas podem coexistir, assim. É só ver o exemplo do Inside, cara. É. Exatamente, um dos grandes jogos do ano e, tipo, muito pessoas envolvidas, 10 pessoas envolvidas. Nem a gente não sabia nada sobre, tipo, nem quem tá ali o tempo todo trabalhando com isso. Exatamente, e o Inside, ele é um caso muito específico, né? Porque, tipo, como eles conseguiram esconder isso? Eu acho que seria muito impossível caso eles não tivessem uma certeza. Por exemplo, o Limbo fez muito sucesso. O sucesso do Limbo fez com que eles conseguissem lançar o Inside sem ninguém ter a menor ideia do que se tratasse, já com essa quase certeza de que seria um jogo bom em decorrência do que eles já tinham feito. Mas imagina a liberdade artística, quando você olha os finais do jogo, a liberdade artística que o desenvolvedor teve. Quer dizer, é muito legal ver isso. Às vezes, justamente por ser uma equipe menor e não ter uma grande empresa por trás. Exatamente. Então, eu acho que tem muita qualidade de conteúdo. Porque tem isso também, empresas grandes, normalmente não, mas muitas vezes tem medo de arriscar. Então, eles querem o quê? Querem, ah, isso aqui eu sei que faz sucesso, então faz isso aqui. Não quero nada diferente disso aqui. Continuações e tal, jogos anuais. Exatamente. Mas olha aqui, olha que bonito. Tava rolando a Killer Instinct no telão e tava tão lotado quanto agora que tá rolando Rocket League. Eu tô muito mais ansiosa pra jogar Rocket League. Muito legal. E várias pessoas aqui talvez nunca tenham ouvido falar e certamente vão ter um interesse, vão chegar em casa e ir atrás. E você não olha aqui e fala, nossa, esse jogo aqui teve menos grana por trás. Não, não. Nossa, esse aqui é um jogo dependente. Não existe. E você fala se você consegue jogar uma partida de Rocket League. Não, não. Consegue. Algumas horas você consegue. É que jogou uma é que nem bis, né? Não dá pra comer um só. Impossível. Então, ó, pra gente fechar, queria que a gente falasse um pouco dos jogos brasileiros que tão aqui no stand. Então, a gente tem Cuphead, a gente tem o... We Happy Feel. We Happy Feel. Mas aí a gente tem o Shine. Queria que você falasse um pouco do Shine, do Rocket Feast, 99 vidas. Então, Chrome Squad. Chrome Squad. Que aliás, foi meio que aqui, durante a BGS, que a Bandai Namco anunciou que o Chrome Squad seria distribuído por elas. É, então. Então, estamos muito contentes com o número de jogos que tem aqui no stand que são brasileiros. Então, como você mencionou, o Shine, que é um platformer, né? Quer dizer, você vai lá e com o Kramer, e você tem que explorar os níveis e ajudar os robôs a escaparem do planeta, que foi já abandonado pelos humanos. Então, muito legal uma mensagem, uma ideia de união, de time, trabalho de equipe. Uma jogabilidade muito gostosa. Também. Apesar de que, às vezes, eu quebro a minha cabeça como é que eu vou passar por um nível ou por outro. Mas tem que ser assim mesmo. Mas, exatamente, é a parte divertida. O Chrome Squad, que quem não cresceu da nossa geração. Maravilhoso. Maravilhoso. Aquela música de abertura. Não, o meu tipo de jogo, porque é uma galhófaca ali. É maravilhoso. Maravilhoso total. Entendeu? Para quem gosta de Dead Rising, por exemplo, vocês vão gostar do humor de Chrome Squad. Porque é uma piada atrás de nós. Exatamente. Eu fico muito nervoso. As batalhas com chefões é muito legal. E você gerenciar a página de rede social daquele grupo. É muito engraçado. É especial. Pois é, então, uma ideia muito legal. Aí você tem o Recruits. Só que o Byte está com Recruits e está com 99 vidas. Que são jogos extremamente diferentes. Nossa, extremamente diferentes. Você tem o Recruits com a visão isométrica. Exato. Com tanques e com a ideia de como é que o exército é uma estratégia. E uma qualidade visual completamente diferente do 99 vidas. Que é exatamente... Quem que não cresceu jogando aqueles jogos, indo no fliperama e jogando lá. É muito nostálgico. Perdendo tanta moeda. Olha o Streets of Rage ali. Muito bom. Quer dizer, não quero falar a minha idade, mas perdendo tanta moeda no fliperama na época. Entendeu? Então, quer dizer, muito legal. Muito legal também. Você tem o Element Space, que nem eu falei do pessoal de Six Vowels. Que é um cover shooter para jogo de tiro. O Rocketfish de multiplayer. O Rocketfish é muito divertido. A galera, algumas competições ali. Mas você imagina. Super simples e acessível. É, então. E a ideia... E o co-op de sofá que eu adoro, né, gente. Dá para jogar em quatro. Eu queria juntar, tipo, dois, quatro aqui. E ficar naquela coisa frenética. Exatamente. E imagina a loucura. E é muito legal ter esse jogo. Porque, por exemplo, você chama o pessoal para jogar em casa. E é legal. Ah, vamos jogar no Xbox. Vamos jogar um Rocketfest. Quer dizer, me lembra muito. Eu sou fã de jogo de tabuleiro. Então, que você reúne o pessoal e joga ao redor. Essa ideia de ter novamente jogos que você possa reunir várias pessoas em casa e jogar. Eu estava falando ali com o Adamo. E daí, quando ele falou que dá para jogar em quatro pessoas, eu falei. Ih, lascou. Agora eu tenho só dois controles. Não é que você vai para o Xbox em dezembro. Ih, eu tenho até dezembro para comprar mais dois controles. Cada um traz o seu controle. É, é. Uma nova festa, né. Traga o seu próprio controle do Xbox. Vem zoar meu anológico. Não vem estragar meu anológico, não. Traz o seu. Para a gente finalizar, eu queria que você mandasse o seu. Um recado para a galera que vir e mexe e passa alguém aqui e fala. Oi, eu estou desenvolvendo um jogo. Com o que eu falo? E o que eu faço? Qual o caminho? E qual o caminho? Então, dá um recado para essa galera que está afim de ter seu jogo publicado no Xbox. Com certeza. O processo é muito simples. Você vai no xbox.com, xbox.com, barra ID. É, às vezes eu tenho que lembrar que eu mudei aqui. Então, xbox.com, barra ID. Você tem que ter sua empresa. Ou seja, tem que ter um CNPJ. E aí você faz o seu cadastro lá. Fez o cadastro, vai receber uma série de informações da gente. Vai preencher essas informações para garantir a proteção tanto do desenvolvedor e das ideias que você tem, quanto nossa também, para ter certeza que está todo mundo no mesmo patamar. E depois disso você vai e vai mandar o jogo, o conceito do jogo que a gente chama. E esse conceito você vai explicar o que você está querendo fazer, qual a iniciativa. Uma vez que você seja aceito no programa, você vai receber dois kits de desenvolvimento totalmente gratuitos. Vai vir para o endereço da sua empresa, ou seja, você não tem que se preocupar em buscar, importar, fazer nada disso. Vai receber gratuitamente. Vai receber acesso à nossa plataforma com toda a documentação, os fóruns e tudo mais para ajudar. E você também vai receber uma licença de Unity para começar a trabalhar no seu jogo, se for o Unity que você quer usar para o jogo. E basicamente, a partir daí, você começa a desenvolver o seu jogo, até a hora do processo de certificação, que também é gratuito. O outro processo que às vezes o pessoal me pergunta, mas eu quero fazer, eu quero atualizar o conteúdo, como é que eu faço? Também faz parte, independente do desenvolvedor, a atualização de conteúdo é gratuita com a gente também, para ter certeza que tem a mesma qualidade e o mesmo nível dos jogos em qualquer plataforma. Muito bom. Isso daí, que beleza. Então é isso, obrigado Eduardo. Obrigado por me receber aqui de novo, gente. Um papo bem legal. Muito obrigado. E amanhã tem o último dia e o último InsideCast da BGS, então fica ligado na sua Dash, no YouTube ou no iTunes, onde você preferir. E a gente se vê amanhã. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.